Mais uma etapa da vacina contra a Covid-19, a primeira dose, a segunda dose e também a dose de reforço em todas as unidades básicas de saúde. A gente vai conversar com a Rosa Aparecida, vacinadora aqui no município que vai falar um pouco mais sobre essa vacinação hoje. Rosa, mais uma etapa de vacinação porém a gente vê que está bem tímido hoje, poucas pessoas estão vindo procurar se imunizar. O estado de Rondônia preconizou hoje como um dia de vacinação para a gente tentar abranger a população que ainda não tomou nenhuma dose ou que está com a sua segunda dose pendente ou a dose 3 que é a dose de reforço. Porém a gente está vendo realmente um número bem pequeno ainda de público. Mas assim, a gente espera que venha a aumentar durante o dia de hoje porque a gente vai estar disponível durante o dia para atender essa população somente para a Covid. A vacina está em sala de vacina durante a semana, porém a dificuldade para a população por causa dos horários de atendimento, por causa da outra população que vem para a vacina de rotina. Então hoje é uma oportunidade da população procurar porque hoje é só a vacina do Covid. Rosa, outra preocupação também é porque essas pessoas que se contaminaram agora com essa nova variante são pessoas, de acordo com as informações, que não tomaram nenhuma dose da vacina ainda. Isso, então. A maioria das pessoas que estão no contágio da Covid atual e principalmente na situação mais grave são pessoas que ainda não foram vacinadas. Então a pessoa continuar se cuidando, se imunizando, isso é de sua importância? Sim, essencial. Além do uso de máscara, de todos os cuidados preconizados, também a vacinação. Só para a gente finalizar, durante a semana vai ficar disponível também essa vacina para que as pessoas possam continuar procurando e se imunizando? Isso, em todo o município, as unidades que tem sala de vacinação, a vacina está em sala de vacina. Todas as vacinas, todos os laboratórios a gente está tendo, com exceção da Johnson, mas deve chegar para a próxima semana.